Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui no desfile da Top Model, tá bom? Eu tô aqui com o Josimar, boa noite Josimar. Boa noite, tudo beleza? Beleza. Olha aí o pessoal ali. Josimar, você tá vestido com a camisa da JMA Mob. Fala um pouquinho pro pessoal de Jatay, o que é a JMA Mob? A JMA Mob é um aplicativo de mobilidade urbana, tipo Uber. É isso aí. Nós chegamos com um diferencial aí na cidade. Estamos lançando aí uma central de chamada, um número 0800, pra aquelas pessoas que têm dificuldade em estar mexendo com o smartphone, sabe? Então a pessoa que tem dificuldade, ela liga no 0800 e vai ter um atendente lá que vai ajudar ela. Isso mesmo. Vai ter um atendente que vai estar disparando a corrida via aplicativo, por um preço justo, sem exploração nenhuma. Hoje o aplicativo, ele sai mais ou menos quantos por cento mais barato que um táxi? A porcentagem exata eu não sei te falar, mas é bem mais em conta. O pessoal fala muito. A diferença é muito grande. E já tem muitos motoristas que já aderiram ao JMA Mob? Olha, é um desafio muito grande, sabe? Essa questão de motorista. Devido ao preço do combustível, e já tem outros aplicativos mais antigos na cidade, tá sendo um desafio pra nós, sabe? Mas, assim, nós estamos procurando ao máximo estar atendendo, sabe? Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que... Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. O Uber foi o primeiro que lançou. Isso. Como é que tá o Uber hoje? Parece que ele caiu. A questão do Uber é essa, sabe? A questão dos preços. Os preços muito baixos e o valor da taxa muito alto pro motorista. Se torna praticamente inviável estar rodando pela Uber. Motorista. Ah, sim. E o JMA Mob, o aplicativo? Vocês mesmos... É JMA Mob. Desculpe, JMA Mob. Vocês mesmos desenvolveram o aplicativo? Como é que é? Isso mesmo. É um aplicativo nosso mesmo. Meu mesmo. Ótimo. Pessoal, tá aí um novo aplicativo. Como é que a pessoa procura na Play Store ou então no iPhone? Como é que é? Isso mesmo. Ele tá disponível tanto pra Android ou pra iOS e tem mais a central de chamada, que é o 0800. Aí a pessoa quer instalar, vai lá e põe JMA Mob. Isso, JMA Mob Passageiro, que já vai estar o passo a passo lá pra ela seguindo, fazendo o seu cadastro. Então, beleza, então. Tá ok, pessoal. Tá aí. Tem o telefone que o pessoal pode falar com vocês? Tem o 0800, mas eu tenho que confirmar. Certo? Vou te passar. Ah, tá. Então, beleza. Pessoal, valeu. Ingrid, até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.